Salve, salve galera! Hashtag presida na boxe. Começando diretamente do canal 2111, mais um vídeo pra vocês. Sim, um previewing dessa vez. A partir de agora, em detalhes, falaremos dele. Jordan Zion 2. Bom, meus queridos, gostei de agradecer a todo mundo que é inscrito no canal. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, porque é muito importante pra gente a sua inscrição aqui. Lembrando também que quem quiser adquirir esse tênis aqui, o link vai estar na descrição com o nosso cupom desconto 2111. Comprando por lá, você tá ajudando o canal. Logicamente que eu agradeço mais uma vez pelo presente, a Centauro Esporte, que nos enviou aqui o Zion 2 pra gente estar gravando esse vídeo. Logicamente, o link da descrição é lá da Centauro, onde você vai encontrar não só esse tênis, mas muitos outros tênis de basquete. E o melhor, com 10% de desconto usando o nosso cupom 2111. Certo, meus queridos? Vamos começar esse vídeo, eu vou fazer um paralelozinho sempre com o primeiro modelo. E o segundo modelo do Zion 2, eu acho que tem muita gente com dúvida nesse modelo aqui. Então, vamos começar. Vamos começar falando da parte de tração aqui do Zion 2. Eu vou mostrar pra vocês aqui o solado do tênis, bem bacana. Ele tem um padrão em lâminas e no meio do solado do tênis ele tem o escrito Zion, que eu achei que não fosse funcionar muito bem. Eu achei que fosse acabar atrapalhando. Aqui no calcanhar o padrão em lâminas bem bacana, multidirecional, bem tranquilo, bem funcional. Ao contrário do que eu imaginei, o tênis funciona realmente muito bem e eu não tive problemas. A tração do tênis foi realmente muito firme, tanto num piso áspero quanto num piso liso. Acho que a durabilidade dele no piso mais áspero, logicamente, vai ser menor, porque a borracha não é assim tão firme. Mas eu gostei, de maneira geral, satisfatoriamente muito bem da tração do tênis. Achei a tração muito consistente. Ele funcionou muito bem numa quadra suja, também gostei bastante de usar ele na quadra bem empoeirada. O tênis realmente foi muito bem. Eu não tive problemas com a tração aqui do Zion 2. Dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de amortecimento. Talvez a grande dúvida é o ponto de interrogação na cabeça de todo mundo que comprou o Zion. E olha que eu vi muita gente comprando o Zion e devolvendo o tênis porque não se adaptou legal a ele. Vou falar pra vocês que ele tem exatamente a mesma configuração do primeiro modelo. Exatamente a mesma configuração, salvo por uma pequena, minúscula e discreta diferença. A intressola do tênis é composta por uma pylon completa, correto? No calcanhar, até o meio do tênis onde está a barra antitorcional, ele tem um air strobo. E aqui na ponta do pé, ele tem um sistema zoom. O que diferencia esse modelo do modelo anterior? No modelo anterior, ele tinha um comprimento total de air strobo, além do sistema zoom no antepé. A placa distorcional estava no mesmo lugar. A configuração do tênis era basicamente a mesma. O que diferenciou esse modelo do anterior? Exatamente essa divisão que eles fizeram do sistema air strobo. O air vem até o meio do tênis, mais ou menos. Até quase o finalzinho da placa tem o sistema air strobo. E na ponta dele, apenas o sistema zoom. O que deixou o tênis, eu até disse isso no box, até comentei na nossa live. De quinta-feira, 7 horas, a gente faz live lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Quem ainda não, dê uma olhada, dá uma olhada porque está bem bacana. A gente sempre conversa bastante por lá. Enfim, essa parte onde tem o air strobo em cima do sistema, em cima da placa antitorcional, acabou deixando o tênis um pouquinho mais alto. E a ponta do tênis um pouquinho mais baixa. O engraçado é que o tênis tem a mesma quantidade de espuma que a primeira versão. A mesma quantidade de espuma na intressola, tanto no calcanhar quanto no antepé. A mesma quantidade. O que aconteceu foi o seguinte. Eles contam, onde eu vejo o tênis cortado no meio, eles contam apenas a espuma da intressola do tênis. A diferença ficou por conta do air strobo que vem até o meio do pé. Então na verdade não é que tem um caroço ou uma lombada. É o sistema que vai até o meio do pé e depois ele tem um declive pequeno para você cair com a ponta do seu pé em cima do sistema zoom. Isso é bom? Isso é bom. Para a performance é muito bom. Porque pensa assim, você vai ter o seu pé toda hora tocando a ponta do sistema zoom aqui na frente. Que vai te devolver velocidade e reação para qualquer tipo de movimento que você quiser. Isso é muito bom. E aqui no calcanhar você vai ter a sensação de conforto, o amortecimento que o air strobo vai oferecer. Certo? Vai achar estranho? Vai achar muito estranho. Eu tive que usar o tênis muito tempo. Tive que correr com ele. Eu usei o tênis muitas vezes, muitas vezes essa semana para conseguir entender realmente a diferença. e poder trazer para vocês aqui a melhor explicação possível sobre o sistema de amortecimento. Além disso, o restante do tênis é muito diferente do modelo anterior. Como que eu vou definir para vocês entenderem mais ou menos? Na performance, eu acho que esse sistema de amortecimento ficou mais interessante. Por quê? Você tem o conforto no calcanhar e a velocidade de resposta na ponta do seu pé que é normalmente onde a gente tem ali a maior mobilidade. Os movimentos todos estão normalmente na ponta do nosso pé. Usar em um já era o contrário. Você tinha o mesmo sistema zoom no antepé, só que um air strobo com comprimento total que deixava o tênis mais confortável. Então, quando você punha o tênis no pé, você já sentia aquele conforto, aquela maciez total do sistema. Aqui, apesar do sistema air vir até o meio do pé em cima da placa extorsional, você não sente o meio do pé. Basicamente, você não apoia. Ninguém apoia o meio do pé. Então, você não sente o sistema ali. Mas ele está ali. E foi ele que deixou esse degrauzinho, essa lombadinha, vamos dizer assim, um pouquinho maior, deixando a ponta do seu pé cair exatamente em cima da parte de zoom aqui na ponta do tênis. Eu achei muito bacana. Vou fazer uma paralela legal aqui que eu pude perceber. Muita gente comprou esse tênis para passeio. Muita gente comprou para passeio e tal. Não é um tênis que eu indicaria para passeio. Por quê? Eu vou explicar melhor depois. Mas o tênis é muito parrudo, ele é muito forte, ele é muito resistente. E ele fica muito todo o tempo apertado no seu pé. Principalmente aqui no calcanhar, eu vou explicar depois. O sistema de amortecimento é confortável, mas ele é confortável na performance. Você correndo, pulando, tocando de direção, fazendo tudo o que ele tem para oferecer, você vai perceber a diferença. Diferentemente do Zion 1, que gera aquele conforto total todo o tempo. Então, essa parte de amortecimento, eu quis caprichar, ficou até comprido, mas eu tinha que falar isso, porque muita gente achou diferente e estranho. E a explicação que eu pude aqui criar para vocês, para explicar, foi basicamente essa. Vamos falar um pouquinho de materiais. Outra característica muito diferente do Zion 1. Como dá para notar aqui, o cabedal do tênis, todo ele é composto de muita sobreposição. O tênis é todo ele completo, com muita sobreposição, principalmente couro sintético. cobre todo o cabedal, um pouco de malha na ponta do pé, o restante basicamente couro sintético, um detalhe discreto e bonito aqui no calcanhar, que vai variar de colorway para colorway. Mas enfim, muita qualidade, muita coisa bacana, aqui no cabedal do tênis. Não é nada premium, mas tem muita coisa bonita, muita coisa, muito bem feita, muito bem encaixada, muito bem colocada aqui no cabedal do tênis. O que eu ia falar, que eu disse para vocês anteriormente, é a parte da forração interna. Ele tem duas bolotas de espuma bem grandes aqui no calcanhar, que muita gente vê em boxe, só para mim que achou muito estranho. Elas encaixam exatamente embaixo da bolinha do nosso tornozelo, certo? Tem um nome certinho que eu vou falar para vocês aqui, é mais fácil eu falar bolinha do tornozelo, porque todo mundo vai entender o que eu estou falando, então não tem por que fazer uma linguagem tão técnica assim, vai ficar todo mundo me perguntando depois por que eu falei e o que significa aquilo. Então, embaixo da bolinha do tornozelo, você tem as duas bolotas de espuma encaixadas no seu tornozelo. Além disso, a primeira tira que eu posso garantir para vocês, também o Candy Kings, mas não era uma tira, eram aquelas puxaduras de plástico do lado, a primeira tira que realmente tem uma funcionalidade muito bacana é desse modelo aqui. É uma tira funcional, ela realmente oferece um suporte muito legal aqui na ponta do pé. A forração interna do tênis é muito bacana, você vai ter um encaixe muito gostoso dentro do pé, a amarração é fenomenal, você consegue amarrar o tênis muito bem. Só uma adenda especial aqui na língua, que quando você fecha a faixinha e começa a amarrar o tênis, certifique-se de que você vai puxar a língua bem para cima, porque senão ela fica um pouco para baixo quando você começar a jogar, ela vai mexer e vai acabar descendo um pouquinho mais. Então puxa ela bem para cima, amarra o tênis bem firme e você vai conseguir uma configuração bem bacana aqui no Zion. A parte de materiais do Zion, galera, muito bacana, muita proposição, muita firmeza, o tênis é muito forte, muito forte. Forte eu vou explicar melhor na parte de suporte, mas o tênis é muito parrudo e bem bacana. Eu vou pesar para vocês aqui agora o Zion 2. Tamanho 42 aqui do canal, 422 gramas. Não é um tênis realmente muito leve, mas é um tênis que ficou bacana. A distribuição do peso no tênis foi interessante. Eu vou falar melhor agora na parte de forma e suporte. Entrando na parte de forma e suporte, eu vou falar para vocês que os pés largos tomem muito cuidado com o Zion 2. Como eu disse anteriormente, o tênis é muito forte, é muito parrudo, o cabedal é bem completo, com muita malha, muita sobreposição. Então, tenham cuidado. Eu vou começar falando da faixinha aqui na ponta do pé. Eu vou abrir para vocês e vou mostrar no detalhe para vocês perceberem. Ela é uma faixa diferente. Ela corre junto com o puxador total aqui da ponta do pé. Isso significa que você traz não só a faixa, mas todo o sistema de amarração do tênis junto com ela na hora que você fecha. Dessa maneira, se você tem a ponta do pé muito estreita, muito larga, muito estreita não, muito larga, você tem que se atentar aqui. Você consegue formatar a faixa, prender ela um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. O velcro é bem grande, mas a ponta do tênis de uma maneira geral não é tão grande quanto a do outro modelo. Principalmente por essa sobreposição sintética. O outro modelo, se bobear, não era nem tão menor assim, mas o que acontece? O material era um pouco mais maleável, era um sintético aqui na ponta do pé, uma parte têxtil aqui na ponta do pé, um sintético que você conseguia ter uma formatação mais fácil, vamos dizer assim, mais simples um pouco. Esse modelo, por causa da faixa e de toda a sobreposição sintética que tem nele, você pode ter um pouco de problema, principalmente aqui na ponta do pé, além do calcanhar por causa das duas bolotas de espuma aqui. Porque elas comprimem realmente muito firme no calcanhar. Elas comprimem de verdade e eu demorei pelo menos uns três dias jogando com esse tênis para conseguir fazer, eu esquecer que aquilo estava me apertando o calcanhar. Depois que elas quebram, vamos dizer assim, como a gente fala do sistema de amantecimento, o tênis realmente fica tranquilo, você consegue usar sem maiores problemas. Mas até isso acontecer, você sente muito essas bolas de espuma aqui na ponta, no calcanhar do tênis. Certo? Então, um número maior para os pés largos, pés estreitos ou pés normais, que nem o meu caso, o número normal, o tênis vai correr muito firme e muito justo no seu pé. Essa faixa trabalha muito bem, a amarração é muito bacana, você vai conseguir trabalhar essa parte de suporte de forma extremamente bem aqui no Zybo. que para mim, no meu modo de ver, a principal característica, o principal fundamento do tênis é proteção. O tênis é muito protegido, vamos dizer assim, certo? Vou mostrar a base para vocês aqui. Olha o tamanho dessa base gigantesca antepé e calcanhar. Você tem aqui uma amplitude enorme de pisada no chão, o tênis é realmente muito amplo, dos dois lados aqui, tanto na frente quanto atrás, é outra característica que deixou o tênis muito seguro. Por que eu disse que a principal característica é a segurança? Porque o tênis ele é muito firme, muito firme, muito firme. Eu sei que eu falo isso sempre, o pé não esliza, o pé não escorrega e tudo mais aqui na parte de forma suporte da grande maioria dos tênis, mas esse modelo aqui é absurdo o tanto que o pé fica encapsulado dentro desse tênis. Por isso que eu falei que não é um tênis tão voltado para passeio. Não que não dê, dá, mas até você se acostumar com ele vai ser um negócio que vai levar um pouquinho de tempo, então tem que ter um pouquinho de cuidado, certo? Agora, em compensação, na performance, se o suporte do tênis é espetacular, é maravilhoso, é incrível. O pé fica totalmente firme, preso, justo, não movimenta, não escorrega, não escapa, a tração funciona muito bem, você pode movimentar para frente, para trás, para o lado, para tudo quanto é movimento que você fizer, você vai estar protegido. Em contrapartida, é um tênis um pouco chato para troca de direção. A galera muito ágil, a galera mais leve, a galera que procura um tênis de mais maleabilidade, por exemplo, vai achar muito esquisito, porque ele é até meio desengonçado para você fazer troca de direção, mudar a pisada, é um pouco diferente, porque o material do tênis do cabedal realmente é um pouco mais parrudo, como eu já disse também. Então a galera mais leve, eu acho que vai achar esquisito demais, o tênis não vai se adaptar e não vai gostar, certo? É um tênis para quem é mais pesado, é um tênis para quem procura ali aquela coisa braçal mesmo, aquele negócio firme, aquele negócio parrudo, você pode pisar na hora que você precisar da tração, daquela firmeza, daquela travada, é um tênis que vai estar ali, que vai fazer isso, que você não vai sentir escorregar o teu pé. Mas os mais leves, a galera mais ágil, pode achar o tênis horrível, esquisito demais, certo? E não curtir. Forma e suporte, eu vou falar para vocês que um dos melhores tênis nesse quesito que eu tive a oportunidade de testar foi esse modelo aqui. Muito interessante, muito interessante mesmo. Usei com a tornozeleira, as bolatas incomodaram bastante com a tornozeleira, atrapalhou um pouquinho, mas realmente o negócio fica de uma tal forma que é capaz de você torcer o joelho, mas você não vai virar esse tornozeiro de jeito e maneira. Então é um tênis que vai muito bem aí com a tornozeleira parte de forma e suporte do Zion 2 em vídeo. Bom, meus queridos, eu vou dar minha conclusão, minha opinião final sobre Zion 1 e Zion 2. A galera vai perguntar muito. Zion 1 ou Zion 2? Cara, depende, depende do que você quer. Ontem na live eu falei isso daí. Se você quer um tênis de performance, de performance, com suporte, com amortecimento, com proteção, o Zion 2 está aqui, completasso. Não que o Zion 1 não seja, com certeza ele também é. Ele ainda tem um bônus para quem procura esse tipo de coisa de muito conforto na ponta do pé, bem mais perceptível, rapidamente. Quando você calça o tênis no pé, o Zion 1 você já vai sentir isso daí. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa sensação de conforto. Certo? Agora, esse modelo aqui, ele traz tudo num modelo só. A única coisa que me incomodou um pouco foi a parte de trocar de direção, certo? E eu não sou tão rápido assim, eu pude perceber isso. O tênis é um pouco desengonçado para esse tipo de coisa, mas para o restante o tênis é muito completinho, é muito bacana, é muito legal. A galera vai estranhar, não assustem, o tênis é bem diferentão, o jeito que ele fica no pé encapsulado, apertado, as bolotas de espuma, o côncavo que ele tem no meio do pé, você vai perceber essa diferença também. Quem põe o 2 no pé e já colocou o 1 vai falar, nossa, que tênis esquisito, que coisa nada a ver. Não é tão esquisito, não é tão nada a ver. Assim como eu disse, a parte de amortecimento é a mesma do outro, salvo a diferença do Air Strobel que vem até o meio do pé nesse tênis aqui e no outro era inteiro, certo? Eu não vou falar qual que eu prefiro mais, qual que eu prefiro menos porque eu gostei dos dois tênis e se eu pudesse ter esse e um eu teria porque são dois tênis bem distintos aí, principalmente na parte do amortecimento. Um mais perceptível e o outro um pouquinho mais firme, mas de uma maneira geral um tênis muito bacana, muito bacana para quem procura uma coisa com muita proteção, muita proteção realmente para o pé ficar bem firme. Eu não estou falando que vocês não vão torcer o pé jogando com esse tênis, não é isso, pelo amor de Deus, mas é um tênis que tem muita proteção, o tênis é muito firme e eu acho que a galera vai gostar do tênis de maneira geral. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado mais um review bem completo aqui do canal 2111 para vocês, muita gente querendo esse tênis, certo? Agradeço mais a vez o pessoal da Centauro por ter enviado o modelo aqui para a gente e quem quiser comprar é o link na descrição para o nosso cupom de desconto 10%2111. Um abraço, meus queridos, tamo junto! Valeu!